Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal vou estar ensinando como você está gerando um código QR Code Na rede Wi-Fi conectada, você que quer estar compartilhando Wi-Fi com algum amigo, algum familiar Mas você não sabe a senha do Wi-Fi e quer estar gerando um código QR Code Vou estar ensinando aqui um passo a passo bem simples de como você está gerando esse código Bom pessoal, para você estar gerando um código QR Code é bem simples Você vai vir aqui nas configurações do seu aparelho Aqui em configurações pessoal, você vai estar acessando a opção conexões Você pode ver que tem Wi-Fi, Bluetooth, você vai vir aqui em conexões E aqui pessoal, você vai estar dando um clique aqui em Wi-Fi Você vai clicar nela novamente E aqui pessoal, você pode ver que ele mostra já a minha rede aqui conectada Ele vai mostrar aqui várias outras redes aí Vai mostrar a rede que está conectada aqui E se você quiser estar gerando um código QR Code, você vem aqui nessa engrenagem Você clica aqui na engrenagem E aqui pessoal, você pode ver que já tem a opção aqui embaixo Tem a opção código QR e tem a opção de esquecer a rede No nosso caso aqui nós queremos gerar um código QR, é só você estar dando um clique nele E aqui pessoal, ele vai estar gerando aí o código QR Code Aí é só você estar mostrando aí para o seu amigo ou algum familiar E estar conectando na rede E é basicamente isso pessoal, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima